O Salento Jesus nos tem dado Dom Celeste de grande valor Nós devemos com todo cuidado Grande a Deus servindo ao Senhor Grande a Deus, grande a Deus os talentos Sobra muito, Senhor, nos morar Vigione está sempre ao templo Eis que Ele a porta está Se em tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar E daremos Seus bens permanentes No repouso da glória sem paz Grande olhe, grande olhe os talentos Sobra muito, Senhor, nos morar Vigione está sempre atento Eis que Ele a porta está Diga, gente, sobre-nos, vejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fluir Grande olhe, grande olhe os talentos Sobra muito, Senhor, nos morar Vigione está sempre atento Eis que Ele a porta está Que Ele a porta está E aí Amém.